O programa curricular da IU é o inglês como língua adicional, contextualizado para a grade curricular, com foco na comunicação e nas práticas de linguagem, desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. Ele contempla as competências da Base Nacional Comum Curricular e seu objetivo é capacitar crianças e adolescentes para o uso competente da língua inglesa e interações sociais. O foco está na comunicação, através de práticas de linguagem e multiletramentos que desenvolvem a oralidade, a escrita, a leitura, a consciência multicultural, o respeito à diversidade, a autonomia e o desenvolvimento contínuo. Legenda por Sônia Ruberti